Vamos ver todas as formas de representar valor no número 21, 21,3. Uma consiste em olhar para os valores posicionais. Este 2 está na casa das dezenas, por isso representa 2 dezenas. Portanto, isto é igual a 20, 2 vezes 10, este 1 é igual a 1, é uma unidade. E este 3 é 3 décimas, portanto mais 3 décimas. Mas agora quer reagrupar os valores posicionais. Por exemplo, podemos tirar o 1 da casa das unidades e passá-lo para a casa das décimas. Vejamos como seria isto. Vamos tirar o 1 à casa das unidades, ficando com 0 aqui, e vamos passá-lo para a casa das décimas. E o que acontece é que isso fará com que, na casa das décimas, deixemos de ter 3 e passemos a ter 13, 13 décimas. Será que isto faz algum sentido? Tirámos 1 daqui e adicionámos 10 à casa das décimas. Vamos reescrever o que isto representa. Continuamos a ter 2 dezenas. Isto continua a ser 2 dezenas. E agora temos 0 unidades, mais 0 unidades. E vamos reescrever esse. Esse 1 que tirámos à casa das unidades. Vamos reescrever em termos de décimas. Portanto, é 10 décimas. A isso, somamos as 3 décimas que já tínhamos, mais 3 décimas. Então, isto é igual a 13 décimas. Vou escrever isso. É igual a 20, isto é, não dava para ver aquela cor. Isto é igual a 20 mais 0 unidades, mais 13 décimas. Mais 13 décimas. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo com este número. Mais uma vez, 21, 21 vírula 3, 21 vírula 3, vou reescrever. Isto é igual a 20 mais 1, mais 1. Vou escrever a cor de rosa. Mais 1, mais 3 décimas. Mais 3 sobre 10. Podíamos tirar 1 à casa das dezenas. E isto passaria a 1. O faríamos depois com essa dezena. Suponhamos que pegávamos nessa dezena e transferíamos 9 unidades para a casa das unidades. Passávamos 9 para a casa das unidades. Isto passaria a ser 10. Mas ainda nos sobraria 1, que cederíamos à casa das décimas, que ficaria 13 sobre 10. 13 sobre 10. O que acabámos de fazer? Podemos reescrever este número para que se perceba bem o que fizemos. Isto é o mesmo que 1 mais 9. Vou escrever assim. 1 mais 9 mais 1. Isto é, logicamente, o mesmo que, deixem lá ver, 10 mais 9 mais 1 é o mesmo que 20. E ainda temos o 1 da casa das unidades. Mais 1. Mais 3 décimas. E o que quero fazer é pegar neste 9, o 9 que tirámos à casa das dezenas, e dá-lo à casa das unidades. E pegar neste 1 que tirámos da casa das dezenas, e passá-lo para a casa das décimas. 1 é o mesmo que 10 sobre 10. Ao reagruparmos este valor, ficamos com 10 mais... 9 mais 1, que é 10. E depois, 10 décimas mais 3 décimas, que é 13 décimas. Foi isso que fizemos aqui. Alterei os valores posicionais. Eliminei uma dezena. Tínhamos duas dezenas e ficámos apenas com uma. Reagrupei essa dezena extra. Somei 9 à casa das unidades. 1 mais 9 é 10. Depois passei uma unidade para a casa das décimas. 1 mais 3 décimas é o mesmo que 13 décimas. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.